Você já ouviu falar na epidermólise bolhosa? É uma doença rara que afeta meio milhão de pessoas no mundo todo e menos de mil aqui no Brasil. O Ministério da Saúde vai abrir uma consulta pública para acolher informações de pacientes familiares e profissionais de saúde que lidam com essa doença. A ideia é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e acabar com preconceito. Pela consulta pública, o Ministério da Saúde espera receber relatos e sugestões de quem lida com a doença. As informações e estudos vão ajudar a consolidar um protocolo sobre os cuidados e necessidades dos pacientes com epidermólise bolhosa. Agora é a hora da sociedade, nesses próximos 20 dias, pegar esse texto, pegar esse protocolo e interagir com ele. A epidermólise bolhosa é uma doença rara que atinge 500 mil pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 800 pessoas têm a doença, que deixa a pele muito frágil, com bolhas e feridas doloridas, como as de uma queimadura de segundo grau. A gente acredita que a epidermólise bolhosa tem uma fase antes do protocolo e vai ter uma fase de melhoria de qualidade de vida dos pacientes após o protocolo.